Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Da viola sai de tudo, depende a gente saber Sai pagode, sai gatilha, cururucas, perecês E agora nesse samba, ela chora pra valer Se você não acredita, chegue perto e venha a mim Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Viola nasceu na roça, na cidade de Morada Não era bem conhecida, mas vendeu na disparada Na evolução recente E agora nesse samba, ela chora pra valer Se você não acredita, chegue perto e venha a mim Quem me admira e até suspira Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Viola nasceu na roça, na cidade de Morada Não era bem conhecida, mas vendeu na disparada Na evolução do tempo, ela ficou afamada E agora nesse samba está garantindo a varada E agora nesse samba está garantindo a varada Na evolução do tempo, ela ficou afamada E agora nesse samba está garantindo a varada Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Quem me admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia Uma viola no samba que há muito tempo educatia O que é isso?